Uou! Fala, fala pessoal! Tudo jóia? Pra quem não me conhece ainda, eu sou o J.R. Guzmão E bem-vindo a mais um vídeo da série Dicas de Desenho E se você está conhecendo esse canal, amiguinho, por esse vídeo aqui Já vai se inscrevendo nesse link E deixando seu like aqui embaixo Se você curte realmente desenhos, cartoons, caricatura, tutorial de desenho Com certeza você vai se amarrar nesse canal aqui Então vamos lá pra mais um vídeo, simbora! Então pessoal, hoje estou aqui pra ensinar pra vocês Como desenhar círculos perfeitos à mão livre E o que eu vou precisar pra isso? Apenas um papel e um lápis São três técnicas bem simples que eu vou mostrar pra vocês E não é impossível fazer um círculo perfeito, tá bom? Então vamos lá! E a primeira técnica, pessoal, vai ser a de girar o papel, tá bom? E a gente vai fazer três círculos nessa técnica Um pequeno, um médio e um grande Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar de apoio a própria mão, tá? No primeiro círculo a gente vai usar apenas o dedo indicador Vamos lá! Coloca o papel aqui no centro E a gente coloca o lápis aqui, tá vendo? E do lado do indicador e segura com o polegar E vamos lá! A gente coloca o dedo como base Não precisa pressionar muito no papel, tá bom? Colocou bem certinho, ó Colocou o lápis e começou a girar o papel Olha só que legal que vai saindo Olha lá que legal, pessoal Pronto! Desenhamos o nosso primeiro círculo Círculo pequeno Agora vamos pro círculo médio No círculo médio vamos colocar apenas dois dedos, tá? É o círculo um pouco maior É uma coisa da minha mesma técnica Apoio com os dois dedos Segura aqui, ó Vamos lá! Pessoal, só mencionando Que essa técnica ela tem bastante aí no YouTube O pessoal ensina bastante ela Só que eu tô detalhando ela aqui Pra ficar bem mais fácil de entender, tá bom? Olha lá que legal! Mais outro círculo A mão livre, tá bom? E agora vamos pro último círculo Que é o círculo um pouco maior Que no caso aqui eu vou utilizar três dedos Tá bom? Olha aí que legal, pessoal Então ficou Círculo pequeno, médio e grande Feito na técnica Só que Agora pra suprir vocês Eu vou fazer o maior ainda Só que dessa vez Utilizando a palma da mão Vamos lá! Então, pessoal Agora a gente vai fazer o big círculo, né? Que é o círculo GG Com a palma da mão Tá bom? Aqui também é bem simples Você apoia Botou mais ou menos aqui Apoia bem no centro Botou mais ou menos aqui na posição E vai girando papel novamente E aí temos o nosso círculo Perfeito também Feito apenas com a mão livre Tá bom? Vamos pra próxima técnica Agora, pessoal Essa próxima técnica Consiste mais na leveza, tá? Você não vai poder segurar o lápis na ponta Tá? Você vai segurar ele mais pra trás aqui, ó Tá? E consiste na leveza da mão O que você vai fazer? Na verdade Você só vai fazer vários círculos Tá? Com bastante suavidade Tá? Até formar o círculo perfeito Isso aí vai depender de muita prática, tá? É uma técnica que Só com o passar do tempo Treinando bastante Que você vai conseguir chegar nesse círculo perfeito Mas não é difícil Tá bom? Vamos lá? Bem simples Pessoal, pra vocês verem Que o meu círculo não sai perfeito de primeira Tá vendo? Eu dei uma titubeada no começo Mas Fazendo várias vezes Vai começando a ficar perfeito Tá vendo? São vários círculos que você vai fazer Até achar o ponto perfeito Com toda a leveza Tá bom? Aí depois é só Ir passando um pouco mais forte Ao redor do círculo Pessoal, essa técnica também tem na internet bastante, tá? Só que como eu falei Aqui eu tô detalhando bastante, tá? Que é pra ficar mais fácil o entendimento Tá bom? Aí depois de ter feito um pouco forte Aí você vem apagando O que tava sobrando Você tava circulando aqui o papel Tinha coisa aqui que Tinha saído feio no começo Mas depois quando você Acerta a mão Fica tudo mais legal E é isso pessoal Mais um círculo perfeito Feito a mão livre Vamos agora pra próxima técnica Tá bom? Vamos embora E a terceira técnica pessoal É a técnica de medida Essa técnica pessoal Eu mesmo que criei praticamente Eu inventei, né? Não vi em nenhum lugar aqui do YouTube Mas é uma técnica bem simples também O que você vai fazer? Você vai usar alguma coisa como medida Fazer quatro pontos Ao redor de um ponto no centro Tá bom? E depois desses quatro pontos feitos Você vai fazer o círculo ao redor Fica muito mais fácil Com os pontos já colocados Tá bom? Vamos lá? Você pode usar qualquer coisa pessoal Pra fazer essas quatro medidas, tá? Eu, por exemplo, vou usar aqui um lápis Pode ser uma régua Pode ser qualquer coisa Vamos lá? Olha lá Faz um pontinho no centro Tá bom? Aí eu vou usar aqui como medida Mais ou menos Já vou marcar aqui mais ou menos No lápis também Onde é que vai ser Aqui no lápis eu marquei Tá? Mas vai fazer isso muito forte Se não no seu lápis Se não vai danificar Aí marca aqui Ao redor do centro Tá vendo? Marca aqui Vai girando Ao redor do centro Essa aqui é um pouquinho mais complexa Mas dá certo do mesmo jeito Tá bom? Marca aqui E por fim Marca aqui Tá bom? Tá vendo? Quatro pontos ao redor do centro Tá joia? Então vamos lá Começar Aí você só faz assim Liga um ponto ao outro Fazendo o primeiro A primeira parte aqui do círculo A segunda parte também Ligando um ponto ao outro Tá vendo? Um pouquinho mais complexo Mas você tá vendo Que tá dando resultado A segunda liga o outro ponto Aqui é o outro Tá? E a última vai ligar O último ponto Aqui é o outro Vou fazer assim Meio riscadinho Mas no final das contas Dá certo Um pouquinho mais complexo Mas dá certo Do mesmo jeito Então é isso pessoal Mas o círculo foi feito De forma perfeita Tá vendo? Sem precisar de nenhum instrumento Usando apenas lápis E papel Tá bom? Espero que você tenha curtido Essas três técnicas Lembrando que a primeira técnica Você precisava girar o papel Então era uma técnica Que não dá pra fazer muito Por exemplo Se você for desenhar na parede Ou em alguma coisa fixa Não dá muito pra Usar aquela técnica Porque você vai precisar Girar a base As outras técnicas São mais tranquilas Que não precisa girar Nem nada Tá bom pessoal? Então pessoal Espero que vocês tenham curtido Essas três técnicas Tá bom? São técnicas bem simples Vocês viram? Deixe seu like aqui embaixo Se inscreva aí no canal Até a próxima Fui! Valeu! Tchau! Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Te espero no próximo vídeo Até a próxima Valeu! Fui! Então é isso pessoal Mais um círculo perfeito Foi feito aqui Sem precisar de nenhum instrumento Apenas usando papel E lápis Tá vendo? Um círculo perfeito Mais um círculo perfeito Foi feito O cara da moto chato Caraca! Então pessoal Espero que vocês tenham curtido O vídeo aí Das três técnicas De como fazer círculos simples Nossa! O cara da moto é chato Esses caras da moto São os mais chatos Que tem Pelo amor de Deus Vamos lá Regravar isso aqui